Eu posso avançar com uma pergunta, tendo estado a ouvir-vos e segue para as duas, queiram responder se acharem que faz sentido. Neste período de 20 anos de digitalização e nos anos anteriores com a microfilmagem e para a engenheira também estes últimos tempos de migrações, qual foi o momento mais crítico? Houve algum período realmente crítico? Ou vocês nem sequer podem falar do tema porque foi traumático e isto é uma brincadeira, claro, mas houve algum período a destacar com decisões que tiveram de ser tomadas quanto a migrações pesadíssimas, alteração de equipamentos e infraestruturas, finalizar candidaturas e financiamentos, que é importantíssimo, alterar procedimentos de um momento para o outro ou prevendo. Houve realmente alguma situação crítica que seja importante destacar? Bem, refletindo aqui um bocadinho, para mim houve um período de facto muito crítico que teve a ver com o Centro de Dados. Nós tínhamos um servidor, que era o Centera, e tivemos um momento que não está, infelizmente, connosco neste momento, o doutor Francisco Barbedo, mas era ele que tinha, digamos, essa responsabilidade desta direcção de serviços, da informática, e que precisávamos de fazer precisamente uma migração de dados, precisávamos de orçamento para precisamente um novo data center, e na altura estávamos com um servidor conhecido, de uma marca muito conhecida, a DMC, o Centera, que o Centera continua a ser hoje uma boa marca de referência, e o problema não estava na tecnologia, estava no orçamento que não existiu, quando se deu a fusão do Instituto Nacional dos Arquivos Nacionais do Doutor do Tombo, com o livro e as bibliotecas. E tivemos aí um período crítico e, efetivamente, ressentimos a segurança da informação aí teve, de alguma forma, em risco, não devido à tecnologia, mas devido à falta do orçamento para a informática poder fazer aquilo que necessitava. Felizmente a situação foi ultrapassada, mas com alguns riscos que poderiam ter sido graves, mas, felizmente, depois, enfim, acabaram por ser ultrapassados, mas não sei se a engenheira quer dizer algo sobre isto, penso que também tenho conhecimento do assunto, mas, para mim, em todo este processo, não da digitalização propriamente, não tenho aqui nenhum período crítico a dizer, muito pelo contrário, desde que iniciámos temos tido sempre contratos de manutenção dos equipamentos, às vezes com alguns atrasos, enfim, mas porque os equipamentos exigem contratos de manutenção, não é? Também tenho ciclos, muito temos estado a conseguir, mas não tenho, assim, nada mais especial a assinalar. Sim, posso complementar algumas questões? Eu diria que estamos, outra vez, falando da sustentabilidade. A sustentabilidade é isso, a continuidade do negócio e a sustentabilidade. Ora, o que aconteceu no passado com o Centeno foi realmente uma intensidade, porque as máquinas só conseguem ser robustas e só cumprem aquilo que devem fazer se nós também cumprimos a nossa parte, ou seja, se todos nós cumprimos a nossa parte, quer a parte técnica, quer a parte de orçamento, tudo aquilo conta para que um equipamento não falhe. Esses equipamentos são equipamentos com uma precisão enorme, são equipamentos altamente delicados, que também precisam de ter cuidado. Então, se eles não tiverem um posto adequado, é claro que eles fazem o que eles terem entendido. Então, que é esse o problema. Nesse momento, posso dizer que, felizmente, com essa aquisição das histórias que eu falei há pouco, e com a transição daquilo que era a nossa história de antiga para a nova, estamos com um projeto praticamente fechado, portanto, toda a parte de migração foi muito bem feita, muito bem conseguida, sem haver nenhum tipo de perda de dados. Portanto, aqui houve uma preocupação muito grande nessa transição, e a transição foi bem sucedida. Portanto, neste momento, temos um espaço de ar puro até 2026, 2027, ou até conseguimos consumir toda a capacidade que a história nos proporciona, mas, de facto, depois vamos ter que passar por tudo outra vez. É como dizia há pouco, vamos ter que pensar numa nova história, pensar em novas soluções, vamos ver o que é que vem por aí. Portanto, nós temos sempre que tomar muito cuidado com essas transições. as transições são a parte mais crítica do nosso negócio, e tudo. Portanto, não ia ser diferente na parte do Datacentro. Tenho aqui uma pergunta que nos chegou no chat, e vou passar a ler. Haverá alguma possibilidade de colmatar os escassos recursos orçamentais com candidaturas a fundos europeus? Bom, é evidente que sim, que os fundos europeus podem colmatar muitas necessidades, até porque, reparem, aquilo que a engenheira Cristiana há bocado acabou de dizer, o PRR, não é, é um fundo europeu, que nos veio ajudar agora na renovação do Centro de Dados, não é? Evidente que, está bem que esta é uma situação especial, mas existem a nível europeu, dentro da Europa Criativa, vários programas, evidente tem que se analisar é que tipo de organização somos nós, têm muitas exigências, exigem parceiros, habitualmente não é uma organização, organização sozinha que consegue financiamento, não é? Portanto, tem que ser elaborado um projeto com parceiros, depois depende do volume do financiamento que a instituição se vai candidatar, mas habitualmente, e nós estamos em alguns projetos, mas sempre em parceria com centros de investigação, com universidades, com parceiros europeus, depende do tipo de candidaturas, algumas exigem, por exemplo, no projeto anterior que nós tivemos no European Digital Treasures, era no mínimo, tínhamos que ser cinco países europeus, outros exigem países já da América Latina, enfim, têm que estar atentos, de facto, aos programas da Europa, porque eles abrem colos e têm que se preparar atempadamente para arranjar parceiros, preparar os projetos, há sempre uma porcentagem do financiamento que tem que ser assumido pela entidade, mas sim, quer dizer, uma boa parte daquilo que nós temos feito tem sido sempre no âmbito da cooperação com outras entidades, mesmo sem ser via programas europeus ou com as autarquias. Tivemos o exemplo da RENE, que financiou o valor de 600 mil euros a Inquisição, muito boa, portanto, há de estar atentos a todas estas possibilidades, que mesmo a nível nacional também há mecenas. Mas tivemos também o projeto com a comunidade judaica do Porto, enfim, ficaria aqui o dia todo a falar sobre projetos de cooperação. Não sei se a engenheira... Sim, queria falar sobre isso, que é muito importante. O PRR ajudou-nos, por exemplo, nessas histórias novas, como vocês viram, as histórias novas viram diferenciadas pelo PNR. Mas o PRR é uma parte muito especial dos europeus, assim como a senhora Luciana está a fazer referência. O que acontece com alguns dos europeus? Há sempre uma contrapartida internacional, e essa contrapartida nacional precisa ser assegurada, pelo nosso caso, pela Assembleia do Estado. Isso significa que sim, é óbvio que sim, a resposta é subjetiva, que os europeus ajudam e podem ajudar, e temos que ficar atentos a questões fundas, de como é que podemos nos candidatar. Mas também há essa parte de também fazer uma análise interna sobre o que significa, o que nós podemos ocorrer ou não, por conta da contrapartida nacional que necessária nessa candidatura. Muito obrigado, então.